Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Laurice Freeman Portanto, a distração é a primeira coisa que descobrimos. E então, nesse sentido, como diz Freud, estamos todos doentes. Estamos todos distraídos. É outra maneira de entender o pecado em vez de olharmos com a visão legalista do pecado, que o pecado é fazer o que queremos fazer, mas que não temos permissão. Uma visão um tanto infantil do pecado, como por exemplo, não comer doces, embora queiramos comê-los. Na verdade, não é assim que experimentamos o pecado. O pecado, de acordo com São Paulo, é sobre um eu dividido. É o adicto que entende o pecado melhor do que ninguém. São Paulo, em Romanos 7, versículos de 17 a 19, muito bem consignou a questão ao dizer Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. A divisão dentro de nós mesmos é o pecado original, e é a doença da alma com a qual todos nós temos que lidar. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Obrigado.